Olá, eu sou a Amanda Bianchi, estudante do 6º Período de Ciências Contábeis e estou aqui para lhes fazer um convite. Você que deseja aprender, dominar e trabalhar com questões financeiras e tributárias de uma empresa, venha ser um bacharel em Ciências Contábeis da CUPAC UBAR, vestibular dia 23 de novembro e inscrições até o dia 18 de novembro. Venha para a FUPAC UBAR!